Fala galera, beleza? Marcos Único aqui falando Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês sobre o Summoner Wars E hoje o vídeo vai ser sobre evocações Por quê? Porque tem a Anavel na pedra de evocações e é o que eu quero Ela, né? Quem acompanha aí sabe que eu sempre tô falando que eu quero ela muito Então o vídeo vai até se chamar Em Busca da Anavel Antes eu vou tá completando aqui o evento aqui com vocês aqui Finalizando o evento que tá tendo agora Que é passar móveis pra 4 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas Pra pegar mais 50 pedras de evocações, tem mais uma chance de pegar a Anavel Pegar um LD e pegar também um Místico, né? Então eu vou tá aqui terminando esse evento aqui com vocês Aqui eu vou passar esse aqui, ó Deixa eu pôr ali no canal 55, eu não sei se tá no canal 55 Que é os BR, ó, não está Que é os BR, que é melhor, né? Eu gosto, pelo menos, de colocar aqui nesse canal mesmo Pelo menos a gente entende o que tá sendo dito Por mais que eles falam bastante besteira aqui pelo que eu vejo Mas vamos lá Vamos colocar aqui esses 2 mobs aqui pra 5 estrelas Que faltam só 2 pra mim E posteriormente vou colocar a Shazun que tá ali 6 estrelas O Shazun eu tirei as runas dela, não tá com runa nenhuma Então não tem como nem mostrar pra vocês Se ela tá boa ou não tá Vou tá montando novamente o set dela Bom, 2, 5 estrelas Ah, galera, esqueci de pegar os outros aqui Só um minutinho aqui Ah, galera, peguei aqui os mobs que precisavam E agora vamos finalmente Colocar a Shazun aqui 6 estrelas agora Faz tempo que eu tô querendo fazer isso com ela Deixar full skill também, tô querendo Premiação Spendobro Beleza Olha lá, completei o evento Vamos lá, galera Vamos no evento aqui agora Recolher a premiação Esse evento deu uma mancada Pera aí, pessoal Vou dar um jeito de entrar no evento aqui já Volto já com o vídeo Demorou um pouquinho aqui, pessoal Mas eu consegui voltar aqui Colocar no evento aqui, né É assim mesmo, faz parte Dá bastante erro esse evento aqui Bom, esse aqui deu reembolso aqui Não, é aqui, ó Eita Então é isso aqui que eu vou pegar Esse pergaminho místico As pedras E O LD, né Bom, agora vamos pra sumonada, né, pessoal E que a sorte esteja comigo E com vocês aí assistindo aí também Pra Pra ver mais um Nat Então, na verdade Então, na verdade, aqui Opa, pera aí Eu precisei aqui antes Aqui, ó Aí, ó Coletar 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 Essas premiação aqui também Já vou coletar Que eu vou precisar delas É isso aí Então, agora sim Vamos lá Então, eu tenho o pergaminho Um LD Seis místicos Um total de 581 pedras Eu sempre começo com a pedra Quando eu vou começar a fazer sumonada Então, hoje eu vou inverter Pra ver se vai dar certo Hoje eu já vou começar Direto Com O LD Já E vamos torcer pra ter sorte, né, galera Bora Ai, não brilhou o LD Fudezinho Um grifão Esse grifão não tenho não Vou guardar ele por um tempo aí Quem sabe pra frente eu faço ele Tem pessoas que falam que ele é bom Mas tem pessoas que eu já vi criticando demais Então, vamos lá Se não sair raio nesses seis Nas pedras, certeza que sai um raio Vamos ver o que vai dar, né Nada de raio na primeira Agora é incrível Opa Agora sim raio, hein Olha o Nat 5 aí, hein Hum Capitão Pirata de Vento Eu já tenho Eu ainda não tenho o Galeão Tô guardando o Galeão Bora ver se precisa mais raio Minotauro, não Minotauro, não Eu tenho esse Minotauro aí Hakune Nossa Eu tenho alguns Hakune Nada de raio Ip Campeão Ah, que nem eu falei no último vídeo Tô montando um Ip Campeão Mas só lá pra frente que vai ficar pronto, né É, galera Teve aquele raio ali As minhas chances Acho que aumentaram Nas pedras São onze tentativas Se viesse um Panda também seria legal, viu, galera Mas quem eu quero tá aqui, ó Então vamos lá, né Vamos tentar essas tentativas aí E tô torcendo aqui, galera Ai, nada de raio na primeira Vamos lá, vamos lá Sai um raio Sai um raio Nossa, dois Franks tem Que sorte que eu tô tendo, hein Lobisomem Vem raio, vem Ip Ip já vai ficar full já Full skill Golem Ai, meu Deus Daqui o nervosismo que dá, gente Outro Franks tem Putz Lobisomem Nossa, só repetido, só Vamos, vamos, vamos Olha essa senhora, hein Mais três Vamos lá Cadê o raio, cadê o raio, cadê o raio Ah, meu Deus do céu É o último Lobisomem Franks tem Veio de monte, hein Por favor, raio Ai, nada, galera Eu tenho azar mesmo Não é possível Outro Ip Bom, galera Esse vídeo foi curtinho Era só pra tentar mesmo a Anavel E No caso aqui Não veio O que eu vou fazer Eu vou guardar durante um tempo As pedras E as pedras eu só vou evocar agora Quando tiver ela de novo Entendeu? Porque É isso Em busca da Anavel Mas pergaminhos eu vou abrir normal Pra tentar a sorte Quem sabe não vem num pergaminho Na vez de pedras Antes Aí eu posso estar mudando O foco das pedras Em quem evocar Mas é isso Mas é isso aí, galera Fala, galera Beleza? Hoje eu ganhei mais essas 50 pedrinhas aqui Do bônus diário E eu vou tentar mais uma vez a Anavel Vamos lá, galera Será que nessas 50 pedrinhas Eu consigo alguma coisa? Vamos ver Já vou evocar de cara Será? Tomara, né? Raio Raio, galera Raio Vem, meu Anavel Nossa Verde rio Bom também, galera Verde rio 50 pedrinhas Que sobrou do outro dia, hein? Beleza, galera? Eu vou estar incluindo Esse vídeo aqui No outro vídeo Que eu já fiz Que eu estava com 580 pedras Se eu não me engano E é isso aí, galera Não deixa de curtir Não deixa de comentar, ok? Valeu